É uma coisa doida. Afinal de contas, o Bolsonaro perdeu as eleições, mas ele é presidente da República. Tem que contar isso pra ele. Ele tem que sair da casa dele, ele tem que vir pro palácio, ele tem que despachar. O Brasil não parou, o Brasil não acabou. E nós temos um presidente que fica em casa no banheiro chorando, não toma providência nenhuma, parece um menino mal criado, e o que é pior, não toma providências como essa. São aquelas intervenções que ele faz em frente ao palácio, pra aquelas pessoas, com aquelas frases que dão a entender um monte de coisa, que incentivam as pessoas a fazer um ato de violência como esse. Bolsonaro ressuscitou a extrema direita, não tenha dúvida disso. Só que a extrema direita, ela não é todo mundo que votou no Bolsonaro, nós temos que tomar cuidado com isso. 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. A ampla maioria delas estão chateadas, porque o Bolsonaro perdeu, como eu fiquei quando o Haddad perdeu. A maioria delas gostariam que o Bolsonaro fosse presidente, como eu gostaria que o Haddad fosse presidente há quatro anos atrás. E a ampla maioria dessa população que votou no Bolsonaro está chateada, está trabalhando, indo no culto, na missa, tem conta pra pagar, prestação do carro, namorada, sogra, tá tocando a sua vida. Ora, vamos fazer uma conta aqui, que é importante. 10% dos bolsonaristas que votaram no Bolsonaro estão nas ruas se manifestando? 10% seria 5 milhões e 800 mil. Claro que não. 1% estão nas ruas se manifestando? Seriam 580 mil pessoas? Também não. É uma quantia insignificante de pessoas financiadas por setores extremamente conservadores da sociedade, como esse cacique, que se autodenomina pastor evangélico, que já foi preso por tráfico, que causou toda essa balbúrdia, toda essa bagunça que aconteceu ontem. É importante que a população perceba que é uma minoria, e que é uma minoria da extrema direita, antidemocrática e violenta. E tem que ser dado a ela tudo aquilo que a lei, que está escrito na Constituição, tudo que a lei exige. Eles precisam responder legalmente. Tem que ser preso, processado, tem que ser averiguado quem são essas pessoas, quem está por trás dessas pessoas, quem pagou para essas pessoas incendiar esses veículos. E eu espero que os órgãos competentes tomem as iniciativas, e não esperem dia 1º de janeiro, para que o nosso governo tome as iniciativas necessárias, para que essas pessoas respondam legalmente pelos atos que cometeram. Deputado, também tem uma parcela dessas pessoas que está acampada na frente dos quartéis há 40 dias. Em Brasília, há ali uma certa multidão em frente ao quartel, pedindo intervenção militar, pedindo um golpe, enfim, pedindo ajuda das Forças Armadas, para que Lula seja impedido de tomar posse no dia 1º. A pergunta que fica é se esses movimentos já não deveriam ter sido desmantelados, e o que falta para eles serem desmontados, o que falta para esse acampamento acabar, deputado? Ô, Getúlio, é mais 72 horas. Não é isso? Ele se fica enrolando, olha, com 72 horas vamos ter uma novidade. Na verdade, esse acampamento, você tem... Eu vou falar um pouco de onde você está em Curitiba, não é, Getúlio? Isso. Eu sou de Maringá, são os vizinhos, não é tanto, são 400 quilômetros. Maringá não tem o exército, lá tem o tiro de guerra. E lá em frente ao tiro de guerra tem um monte de gente, normalmente aposentados, o pessoal que vai depois das seis, mas são pessoas que cantam aí no Nacional para Peneu, que rezam na porta do tiro de guerra para as Forças Armadas tomarem providência. São os louquinhos. Essas pessoas, elas vão diminuindo naturalmente. Enquanto as redes sociais, enquanto o Bolsonaro e sua troupe, continuar falando, ó, em 72 horas, em 72 horas, isso vai ganhando algum tempo. Mas a cada dia, a menor número de pessoas estão fazendo isso. Veja quantos espaços do Brasil eram fechados por caminhões. Hoje não tem quase. Veja quantas cidades você tinha esse pessoal em frente ao exército, tá? A cada dia são menos pessoas. E a verdade é que eles já eram motivo de gozação. É motivo de gozação. Agora, o que os mantém lá? No meu caso, da minha cidade, tem um grande grupo do agronegócio que financia. Então, lá tem churrasco, tem cerveja, tem som ao vivo, tem orações, o pessoal arruma a namorada. Então, virou um espaço social. Enquanto tiver um espaço social, eles não estiverem atrapalhando o trânsito, deixem eles lá. O grande problema é que quando se incita a violência, temos que tomar as atitudes necessárias e legais. Por isso, eu creio que, primeiro, como já disse, já está sendo reduzido isso de forma muito rápida, muito rápida mesmo. Esses atos de violência tendem a assustar essas pessoas mais idosas. Elas devem voltar para casa. E também, também agora, nos próximos dias, o presidente Lula assumindo, e, principalmente, o que o Supremo Tribunal Federal está tomando de atitude, mandando prender, isso vai sendo reduzido. E, à medida que o Estado brasileiro começa a exigir que a lei seja cumprida, isso será eliminado. Então, eu não estou acreditando que isso vai acontecer sozinho. Infelizmente, o governo Bolsonaro não tem competência nem autoridade para tomar as decisões. Eu espero que os governadores em respectivos estados tomem essa decisão, mas eu tenho certeza que o ministro Flávio Dino assumindo, isso será resolvido de forma muito rápida.